Música Ransan Supermercado de Joaçaba recebeu o troféu Supermercado Mais Admirado Prêmio Mérito Akats Expo Super 2014 A TV Bom Dia CC aqui com Admir Ransan Admir, que prêmio foi este que levou o supermercado a ser premiado a nível de Estado? Então, esse foi um prêmio relativo à região meio-oeste É um prêmio que premia os supermercados por categoria de porte e por região Então, nossa categoria foi até nove check-outs Que nós temos até nove caixas, nós temos três Então, é um prêmio que, conforme alguns quesitos No caso, a qualidade dos produtos, o bom atendimento, a boa localização das lojas Enfim, é todo fruto de um trabalho, desde 1991, quando nós fundamos Nós procuramos atender em horários diferenciados Tem uma boa qualidade da carne, por exemplo Às vezes, por exemplo, num domingo, vem clientes de outras cidades Tudo isso agrega, não é só fruto, só da direção da empresa Todos os funcionários que nos acompanham Tem alguns que nos acompanham há muitos anos já também O supermercado Ransan é uma empresa familiar É uma empresa que nasceu, é toda a família unida Então, por exemplo, tem o meu pai, o seu Coves, por exemplo Aça, o pão quentinho logo cedo A minha mãe, a dona Alma, também acompanha Quer dizer, tem toda essa questão da união familiar Já que o supermercado exige que a gente esteja muitas horas na empresa Então, para nós é um prazer, porque além disso a gente está com a família junto Ademir, o supermercado Ransan, o que oferece ao seu cliente? Oferecemos serviços de entrega Toda questão, o cliente pode fazer o pedido por telefone A gente entrega em casa A gente procura também oferecer bastante produtos prontos Então, quer dizer, a pessoa, por exemplo, precisa de um produto Ali você pega e em pouco tempo se faz em casa Então, tudo isso são questões que agregam valor e de acordo com a necessidade do cliente Ademir, além do tradicional frango assado no domingo Agora também a carne assada Exatamente, nós voltamos a fazer então a carne e o frango assado no domingo Nós fazíamos nos sábados, agora atendendo a pedidos de clientes E voltamos a fazer no domingo Então, quer dizer, é muito prático E de repente você recebe uma visita inesperada Daí, por exemplo, às 11 da manhã Quer dizer, opa, liga lá no Ransan, no 3522-388 Reserva o seu frango, reserva a sua carne E você bem, pega ele prontinho Então, eu gostaria de agradecer a todos os nossos clientes Aos nossos colaboradores A toda a nossa equipe, os nossos fornecedores também Que esse prêmio, na verdade, é para vocês, clientes E são graças a vocês, clientes, que nós obtivemos E continuamos sempre à disposição para um bom atendimento Continuem nos visitando, que serão sempre muito bem recebidos Muito obrigado Supermercado Ransan, diferenciado no horário E também premiado no Estado Nós recebemos, pelo segundo ano Uma premiação a nível do Estado Muito importante Graças a nossos consumidores Nossos colaboradores Todos os nossos clientes E graças ao empenho também Da direção da empresa Por ser uma empresa familiar Então, o empenho é muito importante Qual é o diferencial do seu mercado Ransan, na sua opinião? Nós temos alguns diferenciais, na minha opinião Com produtos de qualidade Com carnes fresquinhas Esse atendimento Que começou no passado Em horário diferenciado Essas carnes e frangos assados O pãozinho quentinho São Entre esses O atendimento também Dá para dizer que é importante Todo mundo ganha com isso Nós conseguimos crescer Graças a esses pré-requisitos O atendimento também A CIDADE NO BRASIL